E lá em Teoflotone, um homem foi preso por porte ilegal de arma. Ele estava com uma pistola turca calibre 9mm e quase 50 munições guardadas na bolsa. O que chama a atenção da polícia é que ele cumpre pena em liberdade pelos crimes de estelionato e receptação. Essa pistola de fabricação turca estava na bolsa com quase 50 munições calibre 9mm. O dono dela foi preso por uma equipe da delegacia de tóxicos em Teoflotone. Segundo essa delegada, o investigado foi preso por porte ilegal de armamento. O investigado se encontra cumprindo pena pelos crimes de estelionato e receptação em liberdade. E no sábado ele foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com um acréscimo na pena. Em razão da arma está com a numeração suprimida por processo de raspagem e também por ser uma arma calibre 9mm, que é de uso restrito. De acordo com levantamentos da polícia civil, o investigado estava em um campo de futebol na Vila Barreiros, na zona sul de Teoflotone, e ele poderia estar armado. Por isso a equipe decidiu fazer a abordagem. Após ser preso no campo de futebol, o homem foi levado à delegacia para ficar à disposição da justiça. Após ter um mandado de busca na casa dele negado pela justiça, outras investigações apontaram que o detento andava armado, segundo a delegada. No mês de outubro, representamos junto ao Poder Judiciário pelo deferimento de um mandado de busca e apreensão. Depois de um mês aguardando o deferimento desse mandado, nós tomamos conhecimento da decisão do juiz que indeferiu o cumprimento desse mandado. E neste momento eu determinei a equipe que fizesse a prisão em flagrante do cidadão, tendo em vista que a gente já tinha elementos concretos de que, de fato, ele estava andando armado. A arma apreendida é uma pistola, mas tinha um suporte que a transformava em uma submetralhadora de acordo com a policial. Ele estava com farta quantidade de munições, estava com 48 munições, num campo de futebol acessível a qualquer pessoa, no campo havia várias outras pessoas. Então, assim, a partir do momento que a gente deixa de cumprir um mandado, fosse o caso do deferimento do mandado, se a gente fosse cumprir um mandado dentro da casa, o risco para a população é menor. É uma ação mais controlada, que a gente tem um controle maior da situação. Mas, sabendo nós, a Polícia Civil, que ele estava armado, nós não tivemos outra alternativa que cumprir, que deflagrar essa operação, essa prisão do cidadão num local aberto ao público. O comportamento pessoal do homem monitorado pela Polícia Civil indicava que ele oferecia risco à população por ignorar a lei de execução criminal. Uma pessoa que, voltada à criminalidade, isso aí a gente não tem dúvida, vivia disso, inclusive investigado também pelo crime de tráfico de drogas, tem passagem pelo crime de tráfico de drogas, tem passagens na cidade de Freigaspar, na região de Itambacuri, com a personalidade voltada para o crime.